Última hora, notícia levada a sério, estamos aqui na estande da Vibra. Estamos aqui com o Aspen. Aspen, fala um pouquinho dessa inovação da Vibra aqui na WebSymet. O que a Vibra apresentou nessa feira? O que está trazendo de novidade e se valeu a pena a participação na feira? Com certeza valeu muito a pena a participação. É o segundo ano que a gente está aqui, é o segundo ano do evento aqui no Rio. Então, a inovação é algo que está muito presente na nossa agenda, porque nós temos um negócio de liderança no Brasil na distribuição de combustíveis. Ultimamente, a gente fez investimentos também na transição energética, no negócio de comercialização de energia elétrica com a Comerq, com a Zeg em biometano, na eletrificação de carregamento de veículos elétricos, com a Easy Volt, enfim. Então, estar presente no evento desse, conectar todo o sistema de inovação, startups que nos ajudam a evoluir e melhorar a eficiência do nosso negócio e nos ajudar a pensar no futuro faz muito sentido. A gente sai daqui com várias conexões fortalecidas, discussões de negócios que a gente leva, obviamente, após esse evento para aprofundar e para tentar entender como é que a gente constrói junto soluções. Então, o saldo da feira do WebSumet para a gente, mais um ano, bastante positivo. E a Vibra é pioneira na distribuição de energia, na distribuição de combustíveis, né? A Vibra tem 52 anos na distribuição de combustíveis, nascemos em 71, então, a liderança já há bastantes anos no mercado brasileiro e, obviamente, o que a gente quer é manter esse papel de liderança, de protagonismo no setor energético nacional. E as novas tecnologias, as novas experiências energéticas? Então, como eu comentei, a gente fez aquisições recentes, participação, né? Metade da Comer, que é uma comercializadora de energia, tem soluções em energias renováveis, então, a gente enxerga o processo da transição energética dentro do nosso portfólio, porque a gente quer levar a energia que o nosso cliente precisa. Os clientes estão avaliando a sua matriz energética, o seu mix de energéticos para as suas necessidades e a gente vai continuar estando presente, levando a melhor energia para atender as suas necessidades. E a empresa já está presente em quantos países? Não, é uma empresa nacional. É uma empresa nacional, ela tem exportação de produtos, lubrificantes, principalmente, mas é uma empresa nacional presente em todos os estados do país. Então, deixa uma mensagem aí para quem quiser saber mais sobre a empresa, onde procura. Não, quem quiser saber mais sobre a nossa empresa, pode pesquisar no nosso site, pode pesquisar cada um de nós nas redes sociais, a gente está presente em todas elas. A Viva é uma empresa grande, nacional, então, certamente, tem muita oportunidade para a gente conversar com todo mundo. Muito obrigado. Última Hora, notícia levada a sério.